Você já substituiu um potenciômetro dessa maneira com dois push buttons? Então nós vamos ver um circuito que faz isso agora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos ver um projeto de final de semana. Sim, um projeto com poucos componentes, mas muito interessante. É um circuito que substitui, teoricamente, um potenciômetro em algumas aplicações. Ele pode ser usado como controle, por exemplo, de velocidade de um pequeno motor, ou pode ser um dimmer de uma lâmpada. Isso tudo sem potenciômetro, controlando apenas com dois push buttons. Duas chavinhas desse tipo aqui, pode ser qualquer tipo. Uma em que você vai aumentar a intensidade enquanto você clica no botão e segura ele, e o outro você vai reduzir a velocidade. Usa pouquíssimos componentes, basicamente um MOSFET de potência, um capacitor, dois ou três resistores, dependendo aí do circuito, duas chaves push buttons, só isso. A gente sabe que o MOSFET pode ser utilizado em diversas aplicações. Uma das mais consagradas dele é como chave, como chave on-off. Ele vai ligar e desligar algum dispositivo. Ele vai ser o driver para algum outro dispositivo, para armar um relé ou para ligar e desligar uma carga. Dentro da região de trabalho do MOSFET, você tem uma região chamada corte, outra chamada saturação, e uma região intermediária chamada região ômica, ou região linear. Essa região é a região que nós vamos trabalhar. Eu já tive um vídeo aqui, já tem muitos anos, sobre MOSFET, em que eu explicava o funcionamento dessas regiões. Nós vamos trabalhar na região linear, aquela região em que ele consegue graduar a saída dele aqui, de dreno para source, conforme a minha tensão de entrada no gate. Então, eu vou variar a tensão no gate e, com isso, eu vou ter uma variação ali de saída, como se eu fosse simular uma resistência variável ali na saída. Ou seja, eu vou simular um potenciômetro. E como é que a gente faz isso aqui com um circuito super simples, com pouquíssimos componentes? Repare que eu tenho aqui o meu MOSFET, vamos dar uma aproximada aqui, para entender o funcionamento, e a gente já mostra ele funcionando, ok? Aqui o meu MOSFET, eu tenho, entre o gate e o dreno, um capacitor. Esse precisa ser um capacitor de um valor um pouco mais elevado, e precisa ser despolarizado, porque ele vai carregar e descarregar em sentidos diferentes. Então, é interessante usar um capacitor desse tipo aqui. É um capacitor, aqui no caso, de um microfarad, ok? A tensão não importa muito, porque eu vou usar uma tensão baixa aqui, então, pode ser qualquer coisa aí acima de 50 volts, despolarizado. Não pode ser eletrolítico aqui, para evitar problemas, ok? O valor dele pode influenciar os tempos de ação dos meus push-bottoms, dos meus botões de aumentar ou diminuir, o que eu estiver aplicando aqui como carga. Então, se você quer uma coisa mais gradual, mais lenta, você vai usar um capacitor maior. Se você quer algo mais rápido, que a variação seja rápida, um capacitor menor, tipo 680 nano, 470 nano até, ok? Um micro eu achei bastante legal. Ele está sendo carregado ou descarregado, aqui, através desse resistor de 1 mega. Esse resistor de 1 mega vai no centro aqui, de duas chaves push-bottoms. Elas estão em série, e esse ponto central vai ligar aqui. Uma chave push-bottom está direto ao terra, através de um resistor de 47K, e a outra chave push-bottom, através de outros resistores com 47K, ao mais VCC. Esses resistores aqui é para limitar um pouco a corrente aqui. Na verdade, eles poderiam até não estar aqui, porque eu já tenho esse aqui, esse resistor aqui que limita. Então, o circuito poderia ficar até mais simples sem eles. Para quem ainda tem dúvida de como colocar um pedido no site da PCBWay, depois que você coloca o tamanho da placa e a quantidade, mantendo o resto como default, você pressiona Calcular. Em um valor final, você pode alterar o frete com o frete mais interessante, que seja mais em conta para você. Ele vai dar o valor final. Com esse valor final, você vai salvar no carrinho, e ele vai abrir a página para você subir os desenhos. Aqui, no caso, um arquivo no formato Gerber. Isso pode ser DXP, Eagle, ou alguns outros formatos, que são dos softwares que fazem layout de placa de circuito impresso. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Bom, e como funciona? A carga está aqui em cima, né? Ela está ligada direto no VCC, e o que eu vou chavear aqui, a resistência que eu vou impor, vai ser com o Terra, né? Tanto é que o meu MOSFET, você vê que ele está de dreno para source, conectando o Terra. Se eu diminuir a resistência de dreno e source, eu vou jogar o Terra aqui com uma diferença de potencial menor, mais próximo de zero, maior a intensidade da minha carga, seja um motor, seja uma lâmpada. Quanto maior a diferença de potencial aqui, menor a tensão para a minha carga, portanto, o meu motor e a minha lâmpada vão acender mais fracos, vão girar mais devagar, ok? E essa variação é dada pela carga do capacitor C1, que eu vario aqui, conforme eu injeto VCC nesse ponto, através desse post-bottom, ou eu jogo Terra aqui. Veja que ele varia dentro da região ômica, onde ele tem uma variação de resistência ali. Porque fora dessa região ômica, ou ele jogaria VCC direto, ou ele cortaria Terra direto. Ou seja, é tudo ou nada, né? Mas na região ômica, eu consigo trabalhar uma faixa, é uma faixa estreita, mas é suficiente para eu trabalhar nessa região e poder variar essa resistência aqui. Eu estou usando um IRF 540, tá? Eu estou usando um IRF 540, eu achei um que performou melhor aqui. Mas você pode usar qualquer outro modelo e verificar, medir a tensão aqui entre dreno e source, quando você joga a carga toda e verificar a menor tensão possível. Caso você tenha alguns modelos diferentes, né? Porque essa resistência entre dreno e source, que é o RDS, né? Essa é uma característica do transistor. Quanto menor, melhor você consegue chegar, né? A uma potência máxima com uma dissipação mínima. Repara que ele vai dissipar um pouco de calor quando você estiver usando a região ômica, ou seja, quando a carga estiver com menor potência. Se estiver jogando menor potência, é aí que o seu transistor pode esquentar um pouco. Então, pode ser conveniente botar um dissipador dependendo da potência da carga, ok? A tensão de trabalho vai depender do teu, da tua carga, obviamente, e do teu MOSFET. Então, eu vou trabalhar aqui com tensões DC. Ele pode trabalhar muito bem entre 6 e 24 volts, ou mais, dependendo da situação, você pode colocar cargas com tensões maiores e MOSFETs, obviamente, que suportem essa tensão. Ok, pessoal? Então, vamos para a prática. Vamos mostrar ele funcionando. Então, os componentes são mínimos. Eu já montei ele aqui na protoboard. Nós temos aqui a minha primeira carga é uma lâmpada incandescente, ok? A lâmpada incandescente. Está aqui o MOSFET. O capacitor é esse aqui, que é igual a este aqui, de um microfarad. Então, aqui as duas chavinhas push-bottom, ok? Uma aproximada aqui, ó. As duas chavinhas push-bottom e os resistores, tá? Então, basicamente é isso. É um circuito super simples. A carga, nesse momento, é a lâmpada. Então, nós vamos ligar. Eu vou ligar aqui com uns 7 volts para essa lâmpada. Vamos lá. Liguei a fonte. Aqui a minha lâmpada acende com uma luminosidade. Eu vou pressionar isso aqui. Olha, ela vai até o zero. Eu zerei. Agora, nós vamos pressionar isso aqui, que liga o VCC, e eu chego até a carga máxima. Se eu quiser ir graduando, eu posso ir graduando aqui. Vou dando toquinhos. Cada toquinho que eu dou, ela baixa um step, né? Ó, aqui também, ó. E se eu ficar segurando, ela vai direto, assim como se eu ficar segurando aqui, ela também desce direto. Ó, up, down. Aumentei, diminui aqui. Ela zera, ela apaga totalmente. Assim como ela acende, cumpriu o máximo. Ok? Vamos medir a tensão e depois a gente testa com o motor. Nós vamos medir aonde? No dreno. Na saída. Aqui. No MOSFET. Vou ligar também aqui o terra. Olha lá. Eu tenho sete volts no dreno. Exatamente a minha fonte está gerando sete volts. Portanto, se eu tenho sete volts no dreno, lembra aqui do diagrama que acontece? Se eu tenho sete volts aqui, nesse ponto, é porque eu tenho sete aqui e sete na entrada. A diferença de potencial para a minha carga é zero. O capacitor está carregado, eu não consigo fazer com que a minha carga acenda. Agora, eu vou aumentar essa intensidade. Olha o que acontece com a tensão aqui. Vai diminuindo e minha lâmpada vai acendendo. Vamos ver qual é a tensão mínima que eu consigo. E a menor que eu consigo é zero vírgula zero três, zero vírgula zero quatro volts. Um pouquinho mais subindo ali. Isso é uma tensão bem pequena, né? Isso é a tensão residual, que fica por conta da resistência intrínseca do meu, do meu MOSFET quando ele está conduzindo. Eu não consigo reduzir mais do que isso. Eu tenho uma perda aqui de potência, mas é mínima. Assim como se eu aumentar, eu consigo jogar a fonte toda aqui de volta nela. Então é assim que funciona, ó. Reduzindo a tensão e aumentando a saída pra carga, aumentando a tensão de dreno e reduzindo na carga, ok? Vamos ligar o motor? Vou ligar o motor aqui, ó. Já tem uma saída aqui própria, um micromotor, só pra gente ver o movimento dele. Eu vou aumentar. Ele começa o giro. Vou aumentar mais. Mais. E vou ao máximo. Ah, o motor com uma redução, tem uma caixa redutora aqui, então o máximo dele é assim mesmo. É pra gente poder visualizar a velocidade variando, né? Agora eu vou dar toquinhos aqui, ó. Diminuindo a velocidade. Eu posso fazer um controle bem fino mesmo, ó. E deixar ele girando. Repare que aqui, ó, 5 volts, menos 6 volts, quase parando, quase, ó. 6,4 volts. Tem um ajuste bem fino aqui. Eu consigo fazer o motor girar bem devagar. Assim como eu paro ele na próxima e consigo aumentar rapidamente também. A velocidade máxima dele pra essa tensão. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Diminuindo, meia velocidade, menos, menos, ou mais. Até parar. Vou ficar quase parado. Se eu quiser parar, posso ir até zero. Ele vai até zero. Ele corta. Efetivamente, ele corta. Ou ele satura, ou ele trabalha na região ômica. Bem bacana, bem prático, muito poucas peças. E dá pra substituir em várias situações. Claro, você vai substituir nas situações em que você precisa manejar tensões. Você vai manejar cargas aqui diretamente. Lembrando que, mais uma vez, a potência que você vai trabalhar é diretamente proporcional à capacidade do teu MOSFET. Então, você precisa usar um MOSFET compatível com aquela carga. Não adianta você perguntar, olha, dá pra usar um motor desse tamanho aqui, que puxa 5 amperes. Não, se você colocar uma carga de 5 amperes aqui, obviamente a sua fonte deve suportar isso e o teu MOSFET também. E ele vai dissipar calor, porque se ele trabalhar na região ômica, ele esquenta. Principalmente quando se reduz. Ele vai esquentar quando? Aqui, quando eu estou reduzindo. Nesse ponto é que ele vai esquentar mais do que se eu colocar a potência toda. Porque colocando a potência toda no MOSFET, ele conduz com uma resistência interna muito baixa. Então, a dissipação é mínima. Por isso que ele é muito eficiente. Mas na região ômica, ele coloca uma resistência ali e toda resistência, obviamente, percorrido por uma corrente, vai disparar calor. Então, precisa botar um dissipador, talvez até grande, se você usar uma potência grande aqui. Mas para cargas pequenas, não precisa. Cargas que vão consumir aí abaixo de 1 amperes não vai precisar. Colocar certamente um dissipador num transistor MOSFET de potência como esse aqui. Ok, pessoal? As chaves não tem problema. Pode ser essas microchaves aqui. Porque por ali não passa a corrente. A corrente é mínima. Ela só vai alimentar o gate do MOSFET e a carga do capacitor. Então, não tem muito problema. E além disso, ele também tem os resistores que vão limitar essa corrente. Os resistores estão em série. Um insere com VCC e o outro insere com o terra, conforme eu mostrei aqui. Então, não são críticos os valores desses componentes aqui. O único crítico é o próprio MOSFET, que vai depender da carga que você usa. Pode ser uma carga como uma lâmpada, pode ser um motor ou qualquer outra que necessite uma variação de tensão. Ok, pessoal? Esse é o projeto simples e prático de final de semana e uma ideia muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, que façam a experiência para ver como funciona e apliquem nos seus próximos projetos. Se gostarem, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.